Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, estamos aqui nós duas hoje, eu e a Belinha. Hoje eu vim falar de um assunto bem importante, gente, mas é que ela queria dar um oi pra vocês, não tinha como não deixar, né filha? Então, ela falou oi pessoal pra vocês, tá? Então, gente, a gente vai falar aqui sobre o assunto, tá? Que tá gerando um pouco de confusão, ou também tem várias pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto, até por curiosidade também, né? É bom que vocês fiquem por dentro desse assunto, que vai ser sobre os tipos de gravidez que existem, que muita gente passa por ela sem nem saber o que significa, gente. Da gravidez ano-embrionária, tá? Vamos falar também da gravidez química, que também é chamada de microaborto. Então, a gente vai abordar esses tipos de gravidez pra vocês ficarem por dentro, porque não é uma coisa muito abordada pelos médicos, na verdade, né? A gente vai abordar aqui a diferença entre elas e explicar certinho pra vocês, né filha? Agora ela vai brincar pra gente conversar, tá? Beijo, tchau. Tá tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Ela vai brincar agora pra gente poder conversar melhor com o assunto que é sério, né gente? Então, gente, começando então pela gravidez ano-embrionária. Ela é uma gravidez onde o saco gestacional, ele se desenvolve, porém vazio, sem o embriãozinho lá dentro, gente. E como esse saco gestacional, ele produz o hormônio da gravidez, né? Ele já tá ali a todo vapor produzindo o HCG no sangue. Se a mulher fizer um exame de sangue, gente, vai constar a gravidez dela sim, vai constar o positivo tanto no de urina quanto no de sangue, vai constar lá o positivo, tá? E o que vai acontecer, gente, é que essa gravidez, ela vai ser inviável. Por quê? Tá sem o embriãozinho lá dentro. E o nosso corpo, ele é tão inteligente, tão inteligente, que é a ponto de perceber em determinado momento. Vai chegar uma determinada hora que ele vai perceber que tá inviável, que aquela gravidez não vai pra frente, que tá faltando o embriãozinho dentro do saco gestacional. É onde o próprio corpo interrompe aquela gravidez e você vai acabar sofrendo esse aborto, infelizmente, gente. Não tem como seguir com uma gravidez assim. Só que a maioria das mulheres, na verdade, só descobre que a gravidez dela é uma gravidez alimentionária, gente, no momento da ultrassonografia que ela vai fazer. Porque daí, muitas vezes, ela vai lá pra checar, pra ver se tá tudo certo, ela quer ouvir o coraçãozinho do bebê, leva o marido, leva algum acompanhante com ela, tá toda ansiosa lá pra escutar o coraçãozinho do bebê. E, infelizmente, acontece aquela notícia, gente, que nenhuma mãe merece ouvir, que é, não tem embrião, muito menos batimento cardíaco, gente. Isso acontece sim, tá? E com mais frequência que a gente imagina. Infelizmente. É uma dor, assim, ruim, muito ruim mesmo pra mulher. Causa alguns traumas em algumas mulheres, inclusive, tá? Porque você fica se perguntando o que aconteceu, você fica se culpando, achando que foi um determinado momento que você fez um esforço que você não sabia, que tava grávida e acabou pegando peso, ou você pegou pesado na academia, que não sabia que tava grávida. Você fica querendo achar mil e umas razões pra se culpar daquele aborto, gente. E, na verdade, não tem nada a ver, tá? Isso aí, ele acontece por algum erro cromossômico na hora de se fundir ali o óvulo com o espermatozoide. E quando acontece, gente, dos genes dele que tá com algum problema, ou do óvulo, ou do espermatozoide, e fundir, acontece isso, gente. Do embrião não se desenvolver, apenas o saco gestacional. Então, é uma coisa que não tem como você evitar, não tem como você prevenir. E, então, como que você vai se culpar por uma coisa que não tem como ser prevenido, gente? Não é o fato de você ter tomado sua taça de vinho, ou ter pegado peso na academia, ou ter feito qualquer outra coisa que fosse fazer você perder esse bebê, você entende? Isso aí é uma coisa que aconteceu lá atrás, antes mesmo de acontecer a anidação. O erro já estava lá atrás, foi uma coisa que não dá, não dá pra ser prevista, infelizmente, não tem como, tá? E a mulher, gente, nesses casos, ela sente tudo que uma grávida sentiria, porque como os hormônios estão todo vapor sendo produzidos, até acontecer, gente, dela descobrir essa gravidez, ou de acontecer esse aborto, ela vai sentir tudo que uma grávida normalmente sentiria, gente. Isso é super normal, tá? Ela vai sentir cansaço, sono, frequência urinária, dor de cabeça, muita fome, tudo que uma grávida sentiria, ela sentiria também. Porque ela está grávida, inclusive, só que é de uma gravidez anembrionária, gente, tá? Uma gravidez sem um embrionzinho. Então, gente, essa é a gravidez anembrionária. Agora a gente vai falar sobre uma outra gravidez, que também não é tão abordada pelos médicos. Eu tô aqui, gente, querendo falar pra vocês, eu não sou médica, tá? Eu quero deixar isso bem claro, eu não sou médica, eu não sou formada. Eu tenho um conhecimento de algumas coisas, o conhecimento que eu adquiri, gente, por curiosidade, porque eu fui mãe aos 40 anos, então, eu sempre tô estudando sobre os assuntos que me interessavam e eu quero passar esse conhecimento meu pra vocês. Porque eu gostaria que alguém tivesse falado essas coisas pra mim, que é coisa que às vezes não é tão abordada assim, gente. No caso, eu não tive essa gravidez anembrionária, tá? Mas eu sabia que ela poderia ocorrer. Então, eu corri atrás de saber como se passava, o que acontecia, porque como eu falei pra vocês, ela não é tão abordada assim pelos médicos. Então, se você quer saber, você tem que correr atrás, você tem que ler muito, sabe? E atrás de fontes seguras, né? De natureza científica, realmente. Então, o que eu passo pra vocês é conhecimento que eu adquiri com essa bagagem toda, tá? E eu falo aqui de uma maneira, gente, que eu acho que todo mundo consegue entender, né? Sem muitos termos científicos, digamos assim. E agora, gente, eu vou falar de uma que eu realmente passei, tá? Que é a gravidez química. A gravidez química, gente, pra deixar bem claro, ela não tem nada a ver com a gravidez psicológica. A gravidez psicológica é uma coisa, a gravidez química é outra coisa, tá? E ela também é chamada como microaborto. Essas duas coisas são sinônimos, tá? Microaborto ou gravidez química. A gravidez química, gente, ela se dá da seguinte forma, vou explicar pra quem não sabe ainda. O óvulo tá lá, ele é fertilizado, e diferentemente da gravidez anumbrionária, onde o embrião não se desenvolve, ali o embriãozinho se desenvolve, sim. Mas o que acontece é que na hora de acontecer a anidação, que é descer pro útero e se fixar ali no seu endométrio, por alguma causa, algumas razões, por várias razões, inclusive, gente, tá? E pode acontecer dessa fixação não ser tão boa, assim. E ele começar ali, né, assim, plantar, em determinado momento, não consegue segurar essa gestação, e ele ser eliminado, inclusive junto com a menstruação. Por isso, gente, que não entra para as estatísticas muita gravidez química, porque é uma coisa que, às vezes, nem a mulher sabe que está passando por ela. Como que você vai mensurar a quantidade de gravidez química que existe por aí, se nem você tá sabendo que passou? Muitas vezes você teve várias e não sabe ao decorrer da sua vida. Porque é uma coisa que acontece e o organismo, sendo tão inteligente como o nosso, ele percebe que é uma coisa que não vai pra frente por algum motivo cromossômico, alterações genéticas, na hora de dividir as células alguma coisa ocorreu que não ia ser viável aquela gravidez por algum motivo. E ela mesmo se encarrega, gente, de eliminar esse tipo de gravidez e acaba saindo junto com a menstruação. E você percebe só, às vezes, um atraso menstrual pequeno, porque isso ocorre, assim, uns dias, logo, assim, perto mesmo da menstruação. Tá? Ele não demora semanas pra ocorrer. É bem ali no início mesmo. É bem no início da unidação que isso ocorre, tá? Às vezes ocorre até antes da menstruação. E você percebe que a menstruação saiu, assim, um pouco mais volumosa, mas nada demais, nada com dores horríveis, nada disso, gente. Então, a mulher não vai nem imaginar que teve. Agora, a mulher só descobre, vou dar um exemplo como que eu descobri a minha. Quando você é tentante, quando você tá tentando engravidar, porque daí você presta atenção no seu corpo, você tá tentando já. Então, você já sabe que naquele mês ali você já fica esperta ali de fazer um exame de farmácia o mais rápido possível e você acha que já pode ter dado certo. Foi o que aconteceu comigo. Às vezes, eu fazia o exame de farmácia antes da data que tava prevista pra vir pra mim, tipo uns dois dias antes, três dias antes. Aí, eu já fazia o exame e numa dessas vezes eu consegui pegar meu positivo. Eu consegui pegar o positivo, vi que tava grávida e você fica toda feliz que tá grávida e tal, só que passam-se algumas semanas você vai fazer de novo, sumiu. Começa a dar negativo e você não vê aquele positivo nunca mais. Aí, você fala, nossa, mas eu tava grávida e não tô mais. Você não consegue entender o que aconteceu. Isso é um microaborto, gente. Isso sim é a gravidez química, tá? Isso acontece muito e ele acontece porque muitas vezes o embrião até não tem problema nenhum. Ele pode tá bom, vamos dizer assim, né? bom, entre aspas, né? Ele pode ter dado certo, muito certo, inclusive. Só que chegou na hora de chegar no seu endométrio, seu endométrio não estava preparado o suficiente pra não tava numa espessura boa, grossinho, pra segurar aquele embriãozinho que ele entra ali, ele se fixa ali. Acontece a sanidação pra gestação se iniciar de verdade, pra ela ir pra frente. Ela precisa de o seu endométrio ter uma espessura ideal. Em algumas mulheres, o corpo não produz progesterona, que é o hormônio que faz isso, que dá essa revestida no seu útero, que faz aumentar o seu útero, né? De espessura. Tem mulher que produz muito pouco ou por algum motivo, né? Alguma medicação que ela tome. Tem muita gente tomando indux a torte à direita aí, gente, que é indutor de ovulação e ele afina o endométrio. Fica a dica, hein? Tome muito cuidado, viu, gente? Porque ele afina o endométrio, então na mesma hora que ele tá te ajudando, ele tá te atrapalhando, porque ele ajuda você ovular mais, mas se você não cuidar do seu endométrio, você vai engravidar e ter uma gravidez química, provavelmente, porque vai ser liberado ali e você nem vai ficar sabendo que tava grávida, entendeu? Então, gente, sobre o endométrio estar fino, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no final, tá na tela final, depois vocês dão uma olhadinha aqui sobre como engrossar o seu endométrio, tá bom? De maneira natural, dá super certo, e se você não sabe como que é o seu endométrio, se é fino, se não é, se tá bom, se não tá... Gente, na dúvida, faça o truque do abacaxi, porque ele já vai garantir que o seu endométrio vai tá lá, ó, excelente na hora que você engravidar e não vai correr esse risco, a não ser que seja realmente uma coisa cromossônica, que daí não tem o que fazer, gente, não tem como você evitar esse tipo de coisa. E depois, a gente tem também outro tipo de gravidez aqui, gente, que seria gravidez psicológica, eu não coloquei no top sobre ela, tá? Mas vão ter dois bônus aqui pra vocês, que são a gravidez psicológica e a gravidez ectópica. Essa sim, gravidez ectópica, gente, é muito séria, ela pode levar à morte da mulher, tá? Ela é um perigo, e diferentemente dela pra gravidez química, gravidez química, se você fizer um teste muito cedo, você pode pegar um positivo, e logo daqui alguns dias, como o corpo vai eliminar e não vai conseguir se implantar do jeito que deveria, você vai começar a pegar seu negativo de novo, ele começa a cair, o HCG some. E na gravidez, gente, ectópica não, é o contrário. Você faz o exame beta-HCG quantitativo e ele dá, suponhamos, 300. Só que a cada 48 horas, a cada dois dias, esse valor do seu beta-HCG, ele tem que, no mínimo, dobrar a quantidade. Isso é pra uma gravidez normal, viável. E o que acontece, gente, é que em vez dele dobrar, ele vai de 300, ele vai pra 310, 315, ele vai subindo, ele não desce, tá, gente? Ele vai subindo, só que ele vai subindo de um jeitão devagar, porque ele quer se desenvolver, mas ele tá no lugar errado, ele não tem nem espaço pra isso. Então, ele fica ali forçando, ele vai tentando desenvolver, mas o embrião não vai pra frente, imagina, o embrião precisa de espaço, imagina ele dentro do ovário, dentro das trombas, dentro de algum lugar que não tem como ir pra frente, gente, aí ele não vai conseguir dobrar, ele não vai de tamanho, de... não vai conseguir. E isso é um perigo, porque isso pode estourar as suas trompas ou alguma coisa e te dar uma hemorragia e matar você, inclusive. E ele dá dores intensas, horríveis. Então, é muito importante você fazer o beta quantitativo, tá? Faça ele, se você for fazer o exame de sangue, prefira o beta quantitativo, não o qualitativo. O qualitativo diz se você está grávida ou não, ele vai dar positivo ou negativo. Só isso. Faça o quantitativo, tá, gente? Que ele já vai sair o tanto de referência os valores que tem já de concentração de HCG no seu sangue. E logo após dois dias, se você puder, repita, faça de novo outro quantitativo e por aí você vai ter uma base se está indo bem a sua gravidez ou não, tá? E logo após, depois, quando puder também tiver a qualidade estacional ideal, que é lá pra sete semanas mais ou menos, faça o seu ultrassom também. Faça uma ultrassomografia, tá? Que é pra ter certeza também que não é uma gravidez anembrionária. Pra ter certeza que você vai ver o seu embriãozinho lá, com batimento de cardíacos e tudo mais, ok? E depois temos também, gente, a gravidez psicológica, tá? Que essa a gente ouve falar e bastante, inclusive, né? E, gente, ela é muito chata e, inclusive, acontece muito, gente, eu escuto muito relatos sobre isso, que é onde a mulher, tudo que ela pega, ela pega negativo. O beta-HCG é negativo, o teste de farmácia é negativo, ela faz ultrassomografia, não acha nada, olha nos ovários, nas trompas, olha em tudo, não tem nada. Só que, apesar disso tudo, ela continua achando que está grávida e a barriga cresce, em muitos casos, isso acontece, gente, a barriga realmente cresce, tá? Ela fica com todos os sintomas, só que não existe essa gestação, só existe na cabeça dela, gente, e isso sim, precisa de acompanhamento psicológico, inclusive, tchau, 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 gente, a gente veio aqui se despedir, encerrar o vídeo, porque na hora que a gente foi encerrar, não deu tempo, gente, que chegou, gente, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para poder ir atender, peço desculpas, mas a gente não ia deixar sem encerrar, né, filha? E como eu tive minha convidada especial aqui, ela também quis fazer parte, gente, desse tchau para vocês, tá? Que aquela época eu fiquei dormindo. Ela dormiu também. Gente, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva no canal, se você não for inscrito e deixe seu like aí para a gente, tá? E ainda inscreve-se no nosso canal aqui. É isso aí, gente, tchau, até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.